Luz! Uh! Ele vindo! Obrigado Jesus! A tia honra! Sai de tua teda Levanta a mão! Ó filho meu Canta! Mostrarei as estrelas do céu Sai de tua teda Ó filho meu Assim ó Mostrarei a areia do mar Será que podes imaginar? Uh! Uh! Será que podes imaginar? Vem! Eita Deus que não! Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha intenção será sobre ti Uma nova história Levanta a tua mão! Levanta a tua mão! Um novo tempo Da nova Sei que o Deus joga Tudo aquilo que perdi não foi O direito e o amor Te abençoa Seja abençoado nessa noite Aleluia! Oh! Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei em sua voz Ouvirei em sua voz Te abençoarei Aleluia! Ele vive! Aleluia! Sai de tua teda Ouvirei em sua voz Ouvirei em sua voz Olha que coisa mais linda é essa aí As estrelas do céu Sai de tua teda Oh! Filho meu Mostrarei A areia do mar Será que podes Contar? Oh! Meio, meio, meio Será que podes Imaginar Tudo aquilo Que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos Seram Para ti Filho meu Minha bênção Será Sobre ti Levanta tua mão lá em cima Canta, vai! Uma nova história Deus tem Uh! Uh! Está chegando um novo tempo Na tua família Uh! Uh! Levanta tua mãe agora Querido Uh! Tudo aquilo Que perdi no fogo Levanta esse poder então Uh! Ele vive! É! É! Uma nova história Lá na tua casa Na tua família Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo Que perdi no fogo Ouvirei Sua voz Te abençoarei Oh! Uh! Levanta tua mão lá em cima Vai! Eu vou profetizar na tua casa agora Amém, querido? Um novo tempo Deus tem Pra mim Aquilo que o inimigo levou Ele vai trazer de volta Ele vai trazer de volta A unção vai voltar pra tua casa Tua casa Tua casa O culto vai voltar no teu lar Eita! A alegria vai voltar pra tua casa Meu irmão Eu tô sentindo ele aqui agora Meu irmão Uh! Ainda a esperança Para o teu filho A tua família É bênção do Senhor Só tem que lhe dar um grado de glória nessa noite Dá glória pra Jesus Ele vive Ele reina Uh! Está chegando um novo tempo na tua casa Está chegando um novo tempo na tua casa Meu irmão Se tu que levanta tua mulher Adora Está chegando um novo inário na tua casa Uh! Eita Jesus Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Eu sei pra mim Tudo aquilo que perdido for Ouvirei de sua voz Te abençoarei Oh, meu irmão Uma nova história Eu sei pra mim É tempo de mudança Que lindo É tempo de mudança Que lindo É tempo de mudança É tempo de mudança Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua Levanta a mão, Senhor Quem crê que o gigante já caiu Dá glória pra Jesus Para a vida, Jesus Para a vida, Jesus Para a vida, Jesus